O acidente aconteceu neste trecho da Avenida Venceslau Brás. De acordo com testemunhas, o motorista deste carro com placa de São Sebastião da Grama entrou na via contrária e atingiu a motociclista. Samu e bombeiros foram acionados. A vítima foi socorrida e levada para Santa Casa. O motorista, que não quis se identificar, disse que se confundiu ao ver esta placa. Testemunhas disseram que a má sinalização tem sido a causa de vários acidentes por ali. Tchau.